Hey Mr. Tambourine May Quero estar voando em notas pelo mundo Nessa mágica viagem que me leva pelo céu Entre estrelas de papel, pelo céu da minha boca eu vou cantando Ei, nuvens de fumaça, como um novo em luz de lã E tô pronto pra partir, mesmo pra qualquer lugar Quero mais é esquecer, hoje até amanhã Hey Mr. Tambourine May, toque uma canção Quero estar voando em notas pelo mundo Hey Mr. Tambourine May, toque uma canção Que me deixe flutuando sobre o mundo Hey Mr. Tambourine May, toque uma canção Quero estar voando em notas pelo mundo Hey Mr. Tambourine May, toque uma canção